Grave-se um acidente com ônibus em estrada da Cordilheira dos Andes deixa pelo menos 33 mortos e 20 feridos. Um grave acidente com ônibus deixou ao menos 33 mortos e 20 pessoas feridas. Na madrugada da última terça-feira, 31, o veículo saiu da pista e despencou em uma ribanceira às margens da rodovia central, na localidade de Matucana, província de Uaroxiri, no Peru. De acordo com informações repassadas pela polícia local à imprensa, o ônibus da empresa Leão Express, que fazia o trajeto, o ânico, Lima, perdeu o controle depois de bater em uma rocha e caiu em um despenhadeiro de quase 200 metros. Ao ultrapassar a velocidade máxima permitida, o veículo levava 63 passageiros. Segundo informações da Agência Brasil, através da Andina, agência peruana de notícias, o comandante, geral da polícia César Cervantes, viajou de helicóptero de Lima até o local do acidente. A polícia nacional informou que os trabalhos de busca devem durar o dia inteiro, pois o local é de difícil acesso. Os feridos estão sendo atendidos no hospital de Chocica, em outros e em outros hospitais de Lima, a capital peruana. Segundo a Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, SUTRAN, o ônibus tinha certificado de inspeção técnica veicular, seguro obrigatório de acidente e habilitação dos condutores atualizadas. Em nota, a SUTRAN lamentou a perda de vidas humanas e informou que está tomando todas as providências para investigar as causas do acidente. Os feridos, em estado mais grave, foram transferidos pela Força Aérea do Peru para hospitais em Lima. Os feridos, em estado mais grave, foram transferidos em Lima.